Bom, vou fechar aqui isto Já estamos com quanto tempo, Marco? Já passámos uma hora a bué, não é? Mas as pessoas cortam isto taritinho Custamos, cortamos, cortamos Mas eu tenho que falar sobre isto contigo Porque é uma paixão que temos em comum Chama-se Luísa... Não, é mentira É o MMA É o Jiu-Jitsu Como é que tu entraste para aí? Tu fazes MMA, andas bem uma porrada Sim, sim Mas sabes dar uns pontapés e uns mudos E sabes safar no chão Sim, olha, a minha história Nas artes marciais Nas artes marciais E tudo que é desportes de combate Começou no Porto Tinha 13 anos Por aí, comecei a fazer kickboxing Ah, ok, pensei que era uma coisa recente Não, desde os meus 30 anos Eu comecei a fazer kickboxing Fiquei doido com aquilo Eu sou da geração Karate Kid Somos, somos Exatamente Foi dos primeiros filmes que vi Exatamente E sonhávamos com aquela cena Na escola impressionar as miúdas Com aquele pontapé, mano Com aquele pontapé E tal, mano Mas não havia Karate? Foste para o kickboxing Sim, não Achei que era mais Que era mais a minha cena Não era tão De formas De catás E não sei o quê Aquilo é soco Pontapé, joelhada E pronto E o que gostava era de fazer rotativos Eu queria era fazer rotativos Como o Van Damme O Van Damme O homem mais pequenino do mundo A fazer o rotativo mais alto E abrir aqui Ali Em cima de dois bancos Eu imaginava Aquilo sonhava com aquilo à noite A minha namorada entrar Ou uma namorada qualquer E eu fazer a espargata E na bem A espargata e depois Largás os pés E estás só sobre Exatamente Exatamente Tipo só com o monopé Exatamente Ali Espargata mas com o monopé Ali em equilíbrio Estou assim há uma hora à tua espera Querida Exatamente Chegaste a fazer espargata Conseguiste fazer espargata Cheguei Cheguei mesmo De frente E de lado Aliás Assim é que se chama de frente E assim é de lado Exato Mas competiste? Chegaste a fazer competição? Não Eu nunca competi Não Eu nunca competi Para mim era mais importante O saber A técnica Saber E desenrascar-me Do que provavelmente Andar ao soco E partir a canadaria Mas partir houve Ah Partiste isso quando? Sim Nessa altura? Não Depois Depois comecei a fazer Kung Fu E fiz Kung Fu durante muito Kung Fu No Norte também Lá em cima Sim no Porto Eu tenho a honra De pertencer a uma associação Uma escola de Kung Fu Que é para mim E perdoem-me Todas as outras escolas De artes marciais chinesas O Kung Fu É o É o É o É o global Das várias artes marciais Daquilo que se chama A arte marcial chinesa Mas não é considerado É o boxe chinês Não é considerado boxe chinês O boxe chinês Ou é diferente Chama-se boxe chinês Porque na altura Dos boxers Da guerra dos boxers Os ingleses Quando voltavam para cá Tem a ver com as guerras Do 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 ópio Aquelas coisas Naquela altura Os ingleses quando voltavam para cá Diziam que Os chineses tinham Um boxe esquisito E era o boxe chinês Exatamente E esse era o boxe chinês Que mais não é do que A arte marcial chinesa Vulgo Kung Fu Pronto Significa já agora Kung Fu Kung Fu Lembras-te? Kung Fu Significa Ai como é Kung Fu Kung Fu Significava Fazer bem Ou ser bom A fazer isto Ok Por aí Mas foi O que me ensinar E então Kung Fu Tens várias Escolas Correntes E eu tive a sorte de entrar para mim Daquela Para mim Aquela que mais Que é mais purista Percebes Porque o meu mestre Saiu de Portugal com 16 anos Estudou Kung Fu Com 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 uma pessoa de origem chinesa Cá em Portugal E ele na altura disse Eu não tenho mais para te ensinar Vai à fonte se quiseres Tu se quiseres Tens aqui uma cartinha Tipo uma carta de recomendação Escrita em cantonês Está aqui fechado Tem um acre Tal e qual como tu vês nos filmes O lacre Cada mestre tem o seu lacre Tem que ter Senão não é considerado mestre E ele Pegou na trouxa O Cifo Paulo Araújo Pegou na trouxa Com 16 anos Pais que o deixaram Meter-se num avião Isso é extraordinário E foi E chegou à associação lá Em Macau Porque o O grão mestre Da associação em Macau Que em tanto Está falecido Depois foi o filho dele É que tomou conta O filho dele É que é o mestre Do meu mestre Em Macau Chegou lá com a carta Ele leu Sim senhor You go home No welcome No welcome Mas eu queria aprender E ele ia e voltava Durante uma semana O meu mestre ia E ia Voltava a dormir Uma pensãozinha E voltava E eles com as portas E ele disse que não O ensinava Que eu não O ensinava O Kung Fu No final de uma semana Ele viu que o puto português Era persistente Era persistente Ok Macau Macau é a posição base De Kung Fu Aquela O Como é que eles chamam Position of the Horse Riding Estás a ver? Ah sim Com as pernas Em posição de Lá está De voltar o cavalo E começou a ensinar-lo E ele estudou Kung Fu Até a altura De ir para a tropa Por exemplo Foi esse senhor Que foi o teu mestre O meu mestre Depois cai Depois eu disse Eu quero aprender Kung Fu E um dia Entrei Por acaso Naquela associação Naquela escola Que é a GSI Que fez 25 anos Ou 27 É pá Ou foi 25 Ou foi 27 Foi por aí É pá Eu fiquei maravilhado Porque ele não ensinava só A arte marcial chinesa Ele ensinava-te O Kung Fu A parte bélica Da arte marcial chinesa Ele ensinava-te o Tai Chi Ele ensinava-te O Qigong Aliás O Qigong São aquelas práticas de respiração Ok Um bocadinho como Como Yoga Como Yoga Vá Não tem aquelas Posições maradas Mas também tem Também tem posições De relaxamento Do arqueiro Que dispara a seta Ok E com a respectiva respiração Exatamente Pronto Ensina-te Nós aprendíamos Dança do Dragão Dança do Leão Já viste a dança do Dragão Sim Eu fiz parte da equipa De dança do Dragão Da nossa escola Da CHSI Foste embranhado Na cultura chinesa Na cultura chinesa Imagina Tu vês o Espetáculos do Porto De início da época A equipa que lá está a fazer A dança do Dragão É a tua É nossa Ok Nós temos um dragão Com quase 100 pessoas Lá É gigantesco Percebes E o nosso mestre Promove a ida Dos nossos alunos À China Para aprender Na Universidade de Pequim Que é a parte De desporto Do Kung Fu Que se chama-se Ushu E envia Alguns alunos Também a aprender Com o mestre dele A Macau E ficam A aprendem a Macau O nosso mestre O mestre O nosso Grão-mestre Também vem a Portugal E fica aqui Umas temporadas A ensinar também Ele traz Campeões De Ushu E de Kung Fu Da China Para nos dar Workshops E para nos ensinar Aqui Estiveste quanto tempo Lá? Nessa escola? E eu andei Na Chessi Eu entrei Para a Chessi Eu cresci ali Eu era um puto Foi o teu Desporto? Sim O nosso mestre O mestre Paulo Araújo Foi Porque eu perdi O meu pai muito cedo Foi um segundo pai Para ti quase Foi o nosso pai Mas isso é muito É o nosso pai mesmo É uma referência É o seu modelo Sim, sim Era ele que nos dava A cabo da cabeça Era ele que nos obrigava A estudar Não era só Sim, sim, sim Chegaste a fazer aquilo Como é que se chama Que o Bruce Lee usava? Não O nosso estilo O estilo que eu praticava Ah é diferente Desse Kung Fu As minhas armas Eram os machados Os machados Eu fazia formas Com dois machados Porque depois A arma que tu escolhes No Kung Fu Depende do teu corpo Ah, da tua anatomia Exatamente Havia pessoas A tua fisionomia Os mais guios E os mais ágeis Faziam espada Ah, vocês especializam Só numa Uma ou duas armas Ok Nós tínhamos um camarada Que fazia Que fazia Ai, como é que se chama aquilo Ou fazia um sabre A minha era os machados Os machados Não andas com dois machados no carro Não Eu andava com dois machados no carro Só para o espetáculo Se alguém me chateasse no carro Mas não eram machados Sim, mas eu andava Eu andava com dois machados A fingir Eu andava um espetáculo Mas era bestial Tens o machatismo no trânsito Sais de lá Fazes E sacas dois machados E sacas dois machados E nem tens que lutar Se fazes aquele show É como o Bruce Lee O Bruce Lee fazia com os Como é que se chama essa arma? São as matracas Nunchaku 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 Ninguém se mete contigo Sabes que o estilo de Kung Fu Lá está O estilo de Kung Fu Que o Bruce Lee Treinava Antes de formar o jet O jet kundou O jet kundou Ele Ele Formou-se No Num estilo chamado Ai Agora ainda Ai O mestre era o Ip Man Era o Ah sim o Ip Man Aliás foi feito um filme com Dois já Dois ou três Era Ah Ah não é o É o Eu também sei É aquele que Sim Foi desenvolvido Foi desenvolvido Por uma mulher A sério? Por uma monja Ai O stance deles é assim A posição deles É E com os pés assim para dentro É É pá Por amor de Deus Eu sou Eu não consigo Eu agora vou estar o dia todo Ai Ora bem Estilo Põe aqui estilo Kung Fu Bruce Lee Estilo Bruce Lee Não não põe Ip Man Ip Man Estilo Ip Man Sabes como é que se chama? Vou-te dizer É o Inchun O Inchun Exatamente Exatamente É muito Ele trabalha muito com o boneco de madeira O que eu fazia chamava-se Mchou-kyun Tu dominas algum mandarim? Algum cantonês? Não, não, não Só os nomes técnicos A coisa E então Mchou-kyun quer dizer Os cinco punhos ancestrais Exato Há várias exposições E há vários estilos de Kung Fu De várias famílias E de vários animais Que foram sendo incorporados Em vários estilos Porque as escolas Iam-se 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 Exato Iam-se mostrando Eu mestre Tu eras o mestre de uma escola Imagina Da escola da águia E eu era o mestre Da escola do macaco Então eu ia desafiar E o Eu desafiar-te Implicava um combate À frente de toda a gente E se eu te ganhasse A tua escola Automaticamente Transitava para mim Então já tinhas um estilo Águia-macaco Ou macacá-guia Ias fazendo Sim E o nosso estilo Era o cinco punhos ancestrais Que era um estilo Um estilo que Segundo aquilo Que me foi transmitido E uma das correntes Teria sido um estilo Que deu origem direta Ao karaté Muito possível Que muitas pessoas Desconhecem Mas as artes japonesas Marciais Derivam do Tu viste os jovens heróis Shao E eles saltavam das árvores Exatamente Mas ao contrário A técnica era Temos televisivos É pôr a imagem ao contrário Porque eles saltavam Da árvore para o chão Mas depois eles punham Aquilo do chão para a árvore Exatamente É para ele dar a lá E depois o era E havia um que fazia Uma cena Nas costas Que era uma Ficava lá marcada à mão E havia uns Que conseguiam fazer Uma cena E ficava assim mobilizado Lembra-te-se? Mas ficava assim mobilizado E tinha que ir o mestre E carregar o código E depois mobilizado Agora estou bem Sifu É pá Sifu Sifu Ni hau Ni hau É pá Lembro-me perfeitamente disso Eu brincava Era a minha brincadeira favorita Quando tinha 5, 6 anos Nós somos Nós somos praticamente Nós temos os mesmos animados Exatamente Então como é que aparece O jiu-jitsu na tua vida? O jiu-jitsu Anos depois Depois da minha vida Deixou de ser possível Eu treinar sempre Kung Fu E o bichinho da arte marcial Sempre ficou Ainda fiz Cerca de Não chegou um ano De Como é que chama aquilo? É pá Eu hoje não estou nada Muay Thai? Não Não De Ajuda-me que eu vou lá Eu ajudo Como é que é? É com kimono ou sem kimono? Com kimono? Justo Steven Siegel Aikido Aikido Ainda fiz uns meses Largos Aikido lá no Porto Com o senhor que era Coronel Do exército E era um grande mestre Aikido Que me ensinou Algumas técnicas Muito interessantes Esquiva Estás a ver? Esquiva Depois Infelizmente Não tinha tempo Aquilo era uma turma Que ele tinha ali Porque ele adorava dar aulas Ele tinha ali uma turma De poucas pessoas E entretanto Eu não tinha Os meus horários Deixaram de ser compatíveis Porque foi um ano Que voltei à faculdade E então comecei a fazer Uma coisa que eu sempre quis fazer Que é o Krav Maga E o Krav Maga Já passaste por tudo mesmo Krav Maga ainda faço Krav Maga É daquelas coisas Que eu nunca deixei de fazer Porque é Para mim É A cena Para mim é A cena Eu faço O Krav Maga Agora não tão ativamente Tem que ir ao Porto fazer Faço 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 com o Vitor Martins No Porto Que para mim é Das grandes autoridades Do Krav Maga Em Portugal Que é uma pessoa Que vai 3, 4 e 5 vezes A Israel A Israel Trabalhar Aprender A sua formação A sua formação Foi com um dos primeiros A ser formados Pelo UMI Que foi o Que foi o A pessoa que trouxe Foi o O criador Do Krav Maga Para as forças De defesa De Israel Para a IDF Que desenvolveu Toda aquela técnica Complexa de combate E depois que A libertou Para Para a prática civil Sim Percebes? Porque o Krav Maga Começou por ser Sim As forças especiais E ainda hoje É ensinada Pela IDF E por tudo Que são forças De israelitas E eu fiquei Completamente apaixonado Pela Pelo Krav Maga Por tudo aquilo Que tu fazes Porque tu fazes Tudo Fazes chão Fazes projeção Fazes Impacto Armas Fazes tudo Tu fazes tudo E eu tive a sorte De fazer parte De um grupo De treino Muito específico Com o Vítor O Vítor é Uma máquina E é um apaixonado Pela perfeição Do Krav Maga E ele ensina O verdadeiro E genuíno Krav Maga Aquilo que se ensina Em Israel Percebes? Aquilo que os soldados Aprendem em Israel E tenta completar Com As fontes Do Krav Maga Porque como sabes O Krav Maga É uma amálgama De sistemas de combate Sim Pronto A parte que eu tinha mais dificuldade Era o chão E eu disse Não Ó Vítor O que eu vou fazer É aprender Jiu Jitsu Porque eu não vou conseguir evoluir Porque eu criei um bloqueio no chão Eu ficava Imagina um gajo que não sabe nadar Imagina um gajo que salta de avião Pela primeira vez E não sabe E queres-te agarrar E o melhor gajo A combater em pé O gajo que tem o melhor boxe No chão Pode-se tornar o gajo Mais de azeitado Tu sabes disso Sim, claro Tu já fizeste Jiu Jitsu Tu fizeste Greco-romana E depois fiz Jiu Jitsu Tu sabes disso Portanto o gajo mais Com o boxe melhor no chão Conte-se um gajo em cima Se não tiver bases nenhumas No chão É tramado E eu era assim Eu disse Não, eu vou aprender Jiu Jitsu Então fui aprender Jiu Jitsu Com um mestre Epá Fora de série Que é o Manuel Neto Eu digo aqui o nome dos meus mestres Só te fica bem Só te fica bem Porque Por um lado Porque só me fica bem E porque Estás a prestar respeito É assim tem que ser E é o respeito Que nós que fazemos artes marciais Devemos aos nossos mestres E porque confio Naquilo que me ensinaram Confio nas fontes Percebes? Confio naquilo que eles sabem E naquilo que eles ensinam Manuel Neto O Manuel Neto Eu tive a sorte De ser guiado Às pessoas certas O Manuel Neto É um grande É um grande homem E é um mestre De Brasília Em Jiu Jitsu Como eu nunca vi O moço O pormenorzinho O gosto Como que ele te ensina E no Jiu Jitsu Às vezes basta só É só ali O que te vê Um bocadinho mais Está aqui E ele explica-te João Não é assim Não João É Cuidado com isso É esta parte aqui Da faca Do braço É aqui Não é assim Percebes? E puxas assim Não puxas aqui Puxas aqui Aqui já estás a magoar Percebes? Pá Um profissionista puro Ele é o mestre Pá E agora tenho que dizer E tenho que aproveitar Porque o Jiu Jitsu brasileiro em Portugal Já começa a ser um bocadinho maltratado De muitas vezes É É pá E tu tens neste momento Pá Campeões do mundo Tu tens Tu tens O O O O Paquito Que é o campeão do mundo Que ganhou no mesmo ano Em Abu Dhabi E logo a seguir Meses depois Foi ganhar Também na Califorma Ganhou o Professional E depois foi ganhar o outro E o Manoel Neto É o mestre dele O Paquito é É um fenómeno No Jiu Jitsu E depois começas a ver Todas as pessoas Que foram formadas Pelo Manuel São fenómenos de Jiu Jitsu Meu Depois Vim para Lisboa Deixei de poder fazer O meu Cravo Magai E o meu Jiu Jitsu Que eram as coisas Que me alimentavam a alma Percebes? E de vez em quando O meu Kung Fu Porque de vez em quando Ainda ia ter com o meu mestre E lá na caca Agora tem uma forma nova Para te ensinar Do estilo que tu praticas E lá ia ter com ele Tu me vieste para aqui Ficaste órfão disso tudo Fiquei órfão disso tudo E durante uns meses Engordei como um animal Pois que eu apanhei-te É para engordei-te Apanhei-te assim um bocadinho Porque eu adoro comer Pois É daquelas coisas É comer Comer E engordei E disse Não Acabou-se Então agora como é que tu fazes? E entretanto Sorte das sortes É como eu te digo Eu sou guiado Para as pessoas certas Sorte das sortes Conheci um camarada Que é o Bruno Que tem um pequeno ginásio Que é o Bruno Brito Que é o O2 O2 Live Center Que é um ginásio muito pequenino É uma coisa muito familiar E disse Eu gostava mesmo de voltar a treinar Tu conheces alguém Que me dê treinos E não sei o que Eu tenho aí Três ou quatro ideias Para ti E eu vou explorar as ideias E depois informo-te Mas eu queria mesmo uma pessoa Como eu não posso fazer Krav Maga E como eu não posso Se calhar fazer Jiu-Jitsu Se calhar o MMA Que é um bocadinho de tudo Vocês sabem Como tu sabes Sim, sim, sim Ele está bem Amigos de martial arts Exatamente E eu vou tratar disso Não te preocupes E a pessoa que ele veio Que ele arranjou Que ele me arranjou Eu fui à primeira aula com ele Fiquei logo maravilhado Porque foi logo chão Foi logo tudo Foi logo projeções Foi logo tudo O puro do Do MMA Do MMA Já agora como é que ele se chama? Eu vou dizer a seguir O puro do Do Valtudo Brasileiro Percebes? Estamos a falar de um cara brasileiro Estamos a falar de um cara brasileiro Do Arnaldo É pá Agora esqueci-me do nome É o Arnaldo, pô Do Arnaldo Pitbull É o Pitbull Do meu mestre Arnaldo Pitbull Que começou no Brasil Com o Valtudo E é um grande mestre de Jiu-Jitsu E é um grande E é um grande técnico também Da MMA Que teve Teve a grande amabilidade De me querer ensinar também E ele ensina-me E agora estou parado há uns meses Mas ele é teu PT? Ou é uma aula? Não, não Eu durante algum tempo Eu treinei só com ele Com ele e com as pessoas Que eu levava ao meu treino Percebes? O Bruno É uma coisa muito Reacionada Tecnicamente evoluís Muito mais rapidamente Sem dúvida Porque o tempo é perdido contigo É pá E depois Do ponto de vista Do desgaste físico Ele não te dá Durante uma hora Uma hora e meia Ele não está a descanso Claro, claro Quando tu jogas Que estás a ver água Ele está atrás Com os plastrons A empurrar-te contra a parede Sempre Tu não consegues Tu tens de estar sempre A debitar E o Arnaldo O grande mestre Arnaldo Pitbull Na segunda ou na terceira aula Ele perguntava-me Que gostava do meu jiu-jitsu Que eu me enrascava bem Que fazia bem pano E algumas coisas de submission Como tu sabes Submission É o jiu-jitsu sem pano É o jiu-jitsu sem o gui Exatamente E isso pá Olha, eu fiz jiu-jitsu Contei a história que te contei a ti E fiz jiu-jitsu durante Durante algum tempo Com o mestre lá no Porto Em Matosinhos Que é o Manuel Qual o Manuel O Manuel O meu irmão o Manuel Portanto Eles são grandes amigos Ok Mas são mesmo grandes amigos Com grande respeito entre eles É pá E eu liguei ao Manuel Olha Sabes com quem é que eu estou Ao Manuel Que ele não gosta de que lhe chamem Manuel Ao Manuel E disse Olha, tu sabes com quem é que eu estou a treinar? Com o Arnaldo Que pitbull E ele disse Olha, tu acreditas Que quando tu foste para Lisboa A pessoa que eu queria Que tu treinasses Era exatamente Era essa pessoa É astral, meu caro É astral, sabe Isso é astral E agora Agora vou Vou retomar os meus treininhos Com o Com o meu mestre Arnaldo Com o meu mestre Arnaldo Com o meu Arnaldo pitbull E de vez em quando Quando vou ao Porto Ou sábado Dás lá um Um pulinho Ou ao Kung Fu Ou ao Ao jiu-jitsu Ou ao Krav Maga Krav Maga Continuo a fazer Algumas Alguns Eventos Que o Vitor organiza É giro Pois de repente Num evento aparece lá Eu conheço aquela cara de algum lado Sim, sim, sim Quem é aquela pessoa O São Paulo Rodrigues Não, mas a malta conhece-me Não, a malta Agora a pergunta que se impõe É se já tiveste alguma vez De aplicar os seus conhecimentos Nunca Nunca, nunca, nunca Nunca dá esta porrada Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Eu também não Eu nunca Tive uma situação de rua Em que fosse obrigado Nunca Podias ter tido uma história Assim qualquer Eu também nunca andei a porrada Não Não Já estive Quase, quase Quase, quase Já estive Pá Um empurronzito Que vem daquele lado E qual foi a tua Começaste a imaginar O que é que fazias? Pé, agora Não Não De rebudo Visualizaste o É a atitude de Já te estou Já estou Já 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 só estou a olhar Para o teu queixo Tu estás a falar Se estivesse a andar a porrada Com alguém Não ias tentar te roubar Era Provavelmente um soco no queixo Para a pessoa ficar Sim Ah, não sei A minha reação seria Tirá-lo para o chão Como eu não sei dar a porrada Mas tu fizeste Agora vamos para o chão Agora estamos em igual As circunstâncias Para mim é das coisas Mais eficazes que existe É o chão É Saber Pegar na pessoa Desculpa Tu Tu é que determinas Se vai para cima Se a luta vai para cima Ou se vai para baixo E outra coisa Eu também como sou um gajo Tenho 1,74m Com 71kg Estás a ver Tenho um gajo De 80kg E 1,80m Em pé Em pé não tem hipóteses Portanto no chão Sempre as coisas Ficam mais Exatamente Mais equilibradas Provavelmente Não sei Eu não sei Como eu nunca Nunca tive de andar À tareia na rua E Deus queira que não tenha Sim Porque Porque Eu acho que Sim Repara Eu acho que Se eu não andei E já tive situações De um gajo assim Era na estrada Então Mas agora Não me chatei Só me rio Quando há picantes Na rua Na estrada Só me rio Sorrio Isso é inteligência É tu estás de cima A ver Olha a figurinha Que ele está a fazer Olha a figurinha Que eu vou fazer Se entrar na cena Na altercação Estávamos aqui Na boa Mais uma hora Que horas chamar Diz lá Oi Aponta assim que eu vejo Eu vejo Já estamos aqui Há muito tempo À conversa Já sou nove da noite Vem meu Vamos ficar por aqui Vamos ficar por aqui Mas olha Esta é a conversa Que eu Se calhar gostaria De ter tido contigo Já há mais tempo E nunca houve oportunidade Porque nós cruzámos A primeira vez No Vale Tudo E Não Nós cruzámos A primeira vez Num programa Que tu fazias Na SIC Na SIC Radical Na SIC Radical Exatamente O Pedro era convidado E eu cheguei a meio Não te lembras? Ah foi o coisa Quando fomos ver o programa Sim O filme Foi um programa Chamado Antisocial Exatamente E tu apareceste lá Mas foi uma coisa Muito sim Tu entretanto Viestes já Com contratação Já sabíamos Tu vinhas para a SIC Ou não? Eu ainda sabia ainda Eu ainda sabia Ah não Eu suspeitava Eu acho que até Eu é que te disse isso Exatamente Eu suspeitava E eles falaram nisso Aliás Já se falava pelos vistos Sim E tu disseste-me assim Eu acho que nós um dia destes Fomos jantar Sim E ficou aquilo no ar Eu fiquei tipo Ah tu nem sequer se respeitavas Ah eu dei-te a notícia Ainda antes Não tu não me deste a notícia Tu disseste Vaticinei Exatamente Tu um dia destes Ainda vês para aqui E não vamos jantar E eu fiquei a saudar para ti Porque tu estavas seguro da TV E tu estavas seguríssimo Sim Entretanto Cruzámos do Vale tudo Mas nunca privámos Para nunca houve Nem era assim Era muito a correr Era impossível E eu saía dali E a segunda-feira E passado quatro horas Estava de pé Pois É isso É isso mesmo Estava a pé Estava de pé Então Estava com ele em pé Então pá Sugadito Olha João Paulo Vamos mesmo ficar por aqui Muito obrigado Muito obrigado Prazer é muito grande A sério Mas temos que jantar Um peixinho Qualquer coisa Se tu gostas de comer Escolhemos em um restaurante Bom à maneira Para nós Comemos como deve ser Ah como mandalé Como mandalé Posso bater a mesa? Bate Tá feito Tá feito O estilo maluco beleza Continua na moda Maluco beleza 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 Beleza